Você vem aqui na frente? Não, o problema não é esse, é a filmagem. Nós precisamos da... Não é a imagem do belo, só que nos interessa. A questão, Almi, eu te... Aliás, peço isso a todos. A questão que a gente está querendo é para poder garantir a qualidade da nossa gravação para a gente poder aprender com vocês por mais tempo. É lá. Aqui, está bom? Bom, a questão é sempre... Eu queria bater mais nessa tecla do sentido da vida, porque eu acho que esse é o ponto-chave. Independente se uma pessoa gosta de você ou não, se você tem importância ou não, a questão do sentido da sua vida é o que faz a diferença. Então, eu queria muito que o senhor batesse bastante nessa tecla, porque um dos problemas que o psicólogo tem principalmente é que ele, sem saber o sentido da vida, ele vai tratar como? Como é que ele vai dar para o cliente dele no sentido da vida se ele não sabe? E isso não é só para o cliente que está em luta, é para o cliente que tem problema com droga, para o cliente que tem problema com a família, para o cliente que tem problema de dinheiro, qualquer problema. Se você não sabe o sentido da vida, você escolheu a profissão errada. Você não serve para ser psicólogo. Eu acho que eu estou em uma posição muito confortável, porque eu posso admitir que eu não sei. Na verdade, na relação com o paciente, eu acho que o que importa é uma espécie de acordo tácito de que a gente não sabe, mas vai desenvolver uma coisa que seja curiosidade pela vida. um desejo de entender isso. É muito mais esse desejo mantém a gente vivo. Eu não preciso responder qual é o sentido da vida se eu sempre sinto que tem um horizonte, depois do horizonte, que me interessa. E principalmente se eu sinto que não estou só nessa caminhada. Então, de uma certa forma, a gente poderia arriscar, se a gente quiser, ser bem racionalista, uma certa definição de sentido da vida, que é isso, né? Ter prazer em caminhar, de preferência bem acompanhado. Boa noite. Minha dúvida é o seguinte, porque a gente ouve muito falar sobre a questão do suicídio, para quem se interessa pelo assunto, mas a gente percebe que não é muito divulgado nos meios de comunicação. É televisão, rádio. Então, se a gente realmente for a fundo, internet, rede social, a gente sabe que acontece. Mas nos meios de comunicação tradicionais, a gente vê que não é divulgado. Eu queria saber o porquê disso. Muito bem. Excelente pergunta. Existe um documento da OMS, que são a prevenção do suicídio para a mídia, que eu recomendo que todos leiam. e principalmente eu recomendo essa leitura para pessoas que estão pela primeira vez entrando em contato com o tema. Porque, no fundo, a questão é como falar de suicídio com pessoas. Eu me preocupo muito, por exemplo, quando uma escola quer fazer alguma coisa e chama lá um profissional, enche o auditório de alunos para alguém falar de suicídio. não é uma boa estratégia preventiva. Não é. Com jovens, quando eu estou diante de jovens, eu quero falar é da vida. Falar assim, e aí? O que vocês estão aprontando? Quais são as dificuldades que vocês têm? O que vocês querem? O que está difícil? Como é que vocês querem superar? O que vocês estão buscando? E uma vez que o jovem se engaja com isso, é aquela história, ele está buscando o horizonte atrás do horizonte. E, de repente, ele começa a perceber que ele pode não saber a resposta para muita coisa, mas o colega sabe, o professor sabe, e se tiver adultos ali que sejam acolhedores e que tenham uma capacidade adequada de escuta, que a gente chama de escuta qualificada, de poder ouvir o outro realmente sem interromper, sem dar resposta precoce, ele vai falar. O que importa? E quando a melhor conversa que a gente tem, aquelas pessoas jogam conversa fora no ônibus, porque está falando para um estranho e pode falar, no final fica muito agradecido porque acabou se compreendendo melhor porque alguém pôde ouvir. Porque, às vezes, é só um estranho. E a mesma coisa com o CVV. O CVV tem um resultado tão fantástico, tão positivo, 141, né, gente? Aqui não tem o 188 ainda, não, né? É, 188 é um número que vai ser divulgado nacionalmente, integrando todo o CVV, aonde ainda não está integrado é 141. Mas por que tem esse efeito? Porque alguém está ouvindo. Então, quando a gente fala de suicídio para um grupo, e no caso da mídia, com uma abrangência tão grande, eu preciso falar sabendo que muitos estarão em condição de vulnerabilidade. Eu não estou falando para a grande maioria que está bem. Eu estou falando para todos. E isso inclui um grande número de pessoas que estão muito mal. Então, a maneira como a mídia veicula informações sobre suicídio pode ser extremamente danosa. Então, a OMS tem um conjunto de informações muito importantes que todo mundo, e o profissional da psicologia, de saúde mental em geral, precisa saber. Obviamente, a mídia também precisa saber. Existem coisas que não devem ser feitas. Não se deve publicar fotos. Não se deve tornar a pessoa que se matou um herói, glorificar, espetacularizar aquele suicídio. Não se deve falar de métodos. Não se deve dar detalhes. Deve-se falar da importância das pessoas que estão em processo de sofrimento buscarem ajuda. Deve-se dizer aonde buscar ajuda, como buscar ajuda. Deve-se divulgar meios na nossa cultura, como o CVV, e eu acabei de fazer, de como alcançar ajuda. Mesmo para quem não tem recursos. Ou até mesmo numa situação de desespero momentâneo, que aquela pessoa capaz de ouvir vai poder dar um alívio importante. Porque muitas vezes o ato, esse ato final, vem nesse contexto de desespero. E certamente, existem pessoas que estão vivendo situações de desespero, de sofrimento muito grave, a todo momento. E a mídia vai alcançar essas pessoas. Então ela tem a responsabilidade de tocar nesse assunto de maneira adequada, consciente disso. Existem livros, inclusive, por jornalistas brasileiros, que vocês podem alcançar na mídia, jogar lá no Google. Esse tema, vocês vão conseguir, também, esse texto da OMS é traduzido em português, Prevenção do Suicídio para a Mídia. Prevenção. Sim. Não, eu acho que é antes disso. Porque a tradução é dessa época. Acho que foi um pouco antes disso. Mas, quem tiver facilidade com o inglês, no site da OMS, vocês podem ver uma versão mais atualizada. Mas, em grande parte, mudou pouco. As recomendações, elas são conhecidas há bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, o suicídio da Marilyn Monroe, por exemplo, provocou uma onda de suicídios logo depois. Quando Kurt Levin se matou, havia um grande receio. Kurt Cobain. Falei. Obrigado, me pegaram no meu lápis. Obrigado. Kurt Cobain se matou. Inclusive, por ser um roqueiro. Ele esperava-se uma reação muito grande, porque tem uma certa rebeldia associada ao rock, e alguns comportamentos de risco associados ao rock. Então, temia-se que haveria uma repercussão grande. Mas, naquela época, a mídia já tinha conhecimento, principalmente a mídia nos Estados Unidos, já tinha conhecimento dessas recomendações, e a maneira como eles divulgaram essa matéria foi considerada bastante apropriada, e não se observou o mesmo efeito que havia se observado na morte da Marilyn Monroe. Então, esse é um excelente exemplo da importância da mídia como um fator de prevenção. Muito obrigado. Boa noite. Excelente. Falo. Obrigada. E, quando a Mariana falou da pílula mágica, me remeteu a uma outra questão, que é dessa medicalização infantil cada vez maior, essa indústria farmacêutica muito atuante. E eu queria saber se tem alguma relação, algum estudo com esse excesso de medicalização infantil e o suicídio dos adolescentes. se existe alguma relação com isso. Eu não tenho dados de pesquisas para te responder isso. Eu vou responder com uma observação que pede confirmação por pesquisas, mas na ausência de alguma coisa. Eu vou fazer um comentário. que vem dentro dessas observações do que está acontecendo na nossa cultura. Quando você observa escolas onde existem programas de prevenção que ajudam as crianças a desenvolverem habilidades sociais e emocionais, você não vê problemas como bullying, vandalismo ou hiperatividade. Pode até ter um ou outro, mas é muito difícil você ver crianças com problemas de comportamento nessas escolas. Eu digo problema, ocasionalmente, as crianças se envolvem em problemas, mas também resolvem. E principalmente se a escola tem essa perspectiva de desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, e os problemas são existindo, eles têm uma função importante de criar um contexto para aquela criança desenvolver uma habilidade. Então o problema em si, por exemplo, brigou com o colega, não é problema. Não é problema se a escola e seus professores sabem interagir com aquelas crianças para que ajudá-las a descobrir a solução que serve para elas. Não é eu que vou autoritariamente dizer o que elas devem fazer. Então o professor não precisa estar neste lugar de autoridade que determina. Ele não está num lugar de saber, porque esse é um saber que passa pelo outro, que é onde volta para a coisa de sustentar a angústia. E por isso que eu coloquei lá, eu, a reflexão pessoal, eu como professor numa escola, preciso refletir sobre que tipo de sofrimento ou sentimento isso me traz ver, por exemplo, meus alunos se agarrando no chão, aos socos. O que eu faço com aquilo? Como é que eu lido com a minha agressividade? Como é que eu lido com um aluno que faz alguma coisa inconveniente na minha sala de aula? Que vai me comprometer, por exemplo, a mim mais diante dos outros professores, diante dos pais, diante do diretor da escola. Eu estou mobilizado ali afetivamente. Então, que problema eu vou resolver? O meu? Então eu dou uma ordem autoritária? Então, agora vamos pensar de trás para frente. O que acontece? Que uma criança está hiperativa. Quando uma criança sabe, ela aprende, por exemplo, numa escola, que o professor vai ouvir a todos e que vai haver um momento em que ela terá a sua vez e que aquele professor vai escutá-la de verdade, que ele vai ter a atenção do professor, ele não precisa da agitação para trazer algum sentimento de bem-estar para dentro dele. Ele consegue compartilhar melhor o tempo com os colegas, ele consegue descobrir outras vias de satisfação pessoal, não só com o professor, mas com colegas. E aí vai. Todo mundo aí volta para aquela questão, querendo resolver o problema por uma ordem, uma determinação, uma imposição, um controle. Aí é onipotência. Mas o medicamento é onipotência. Entende? Eu controlo. Há um problema que tem que ser consertado e eu controlo a solução desse problema. O que eu estou falando que está faltando na nossa cultura é espaço para o outro. Eu preciso ouvir o outro. O que acontece com aquela criança? Agora, também não dá para eu desvincular o que acontece com aquela criança com o que acontece com todo o contexto educacional. Eu preciso transformar, eu digo, aí eu, junto com a pílula mágica, vai o bode expiatório. Eu preciso do bode expiatório para dizer que o problema não está comigo. Agora, se o problema está com o professor, o problema está com a escola. aí cada um tem que assumir o seu lugar de transformação nessa cultura. Não dá para eu dizer, por exemplo, porque aí joga, os pais jogam para a escola, a escola joga para os pais. Mas também isso já vem lá da casa, não sei o quê, o filho já era assim. Nós precisamos de mais parceria, de todo mundo com todo mundo para compreender, porque o problema é grave, é profundo, ele é precoce e afeta todo mundo. Amanhã vou ter que falar no município aqui perto sobre mídia e suicídio. E eu estudei muito para mídia e suicídio. Impactos na sociedade. E eu fiquei querendo fazer uma inversão assim, impactos da sociedade no suicídio. E queria, porque você falou, fez várias referências a essa questão dessa voracidade capitalista, tudo que interessa ao capital é tirado do sujeito. E a mídia é exatamente esse meio. quando você fala o papel da mídia ao lidar com o suicídio, mas será que a gente pode pensar que a mídia tem um papel maior do que simplesmente evitar o contágio de um suicídio? Até que ponto que a gente pode pensar que a mídia também a gente ela também tem um a mídia não é uma pessoa, mas a responsabilidade dos meios de comunicação será que não tem algo que a gente possa fazer em relação a isso? Do tipo a desconcentração da mídia, você acha que tem alguma coisa, a proibição da publicidade com crianças, a proibição da associação da mulher como objeto para vender cerveja, coisas, você acha que isso terá alguma validade nesse campo que a gente está falando? Eu tenho muita preocupação com tudo que é esforço regulatório, principalmente por lei, para tentar resolver problemas de cultura, porque nenhum deles você passa uma ordem e isso é super ego, puro, você passa uma ordem, as pessoas não mudam, porque nós estamos falando de atitudes, de valores de vida, as pessoas não transformam, eu estou falando de transformações internas, valorizar a própria vida, vamos começar por aí, qual é a, se eu for pensar em saúde, qual é a coisa mais importante, absurdamente importante, se eu colocar lá no topo de tudo, respirar, é muito simples, respirar, agora, as pessoas estão estressadas, como elas respiram? Quando a pessoa começa a fazer meditação, o que acontece? Ela começa a ter uma respiração plena, isso ajuda a regular o sistema nervoso autônomo, sincroniza o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso central, ela começa a dormir melhor que a segunda necessidade mais importante. Agora, tem criança que vai para a cama 11, tem criança que está no computador meia-noite, uma hora da manhã, e os pais não sabem, o computador está no quarto e o filho está de porta fechada. Dormir é a segunda necessidade mais importante. Respirar é meio que impossível não respirar, mas o respirar mal está ligado à oxigenação do cérebro e isso vai ter consequências. Então, a gente não está pensando em ter, por exemplo, se eu for pensar em valores, eu penso, poxa vida, minha vida está muito corrida, eu preciso de mais tempo para mim. Então, se eu começar a me valorizar, quem sabe eu começo a valorizar o outro. Então, quando a mídia, por exemplo, mulher para vender cerveja, o problema não é esse, as jovens nossas estão se colocando no mercado de carne do Tinder ou de qual for o aplicativo da vez. Eles falam isso, olha o meu menu humano, olha aqui, passando, essa aqui está a 150 metros. então, assim, isso que se tornou escancaradamente público não é mais tido como intimidade. Então, acho que essa mídia televisiva hoje, essa mídia, esses jovens não assistem mais isso. Você vê quantas horas de TV um jovem vê por dia. quase nada. É a nossa geração que vê TV. Eles estão na internet, eles estão nesses aplicativos de redes sociais, eles estão no Facebook, no Tinder, etc. e a gente não vai conseguir resgatá-los na medida em que a gente tem dificuldade de estabelecer uma relação saudável com o jovem, de ouvir o jovem, sem passar regra, sem dar ordem, sem dizer o que é certo, o que é errado, sem julgar. Não porque você deixa de ter seus valores morais, mas o filho fala que vai fazer uma tatuagem e ele diz, meu filho, então fala mais como, tatuagem como, aonde? Você quer uma tatuagem íntima ou uma tatuagem para todo mundo ver? Como é que você acha que você vai se sentir em 10 anos com essa tatuagem, 20 ou mais velho? porque no fundo faz a tatuagem e não mostra o pai ou ela ou faz de qualquer jeito e é azar do pai, o pai vai descobrir quando descobrir, não vai poder fazer nada. No fundo, o pai admitir que não controla ou a mãe admitir que não controla que o máximo que pode fazer é interagir de uma forma educativa e que o filho tenha clareza de quais são os valores do pai, mas não que o pai queira ter controle sobre o corpo do outro. Assim como esse juiz quer ter controle sobre o corpo do outro. Não se pode ter isso. Precisa respeitar o outro no direito dele definir quem ele é e o que ele quer ser. E a gente precisa fazer isso dentro de casa. Quando começa cedo, as crianças desenvolvem autoestima, desenvolvem capacidade de comunicação das emoções, de identificação dos sentimentos. Então, vai ficando mais fácil diante dos desafios da vida ela saber aonde ela se posiciona em relação àquele problema. boa noite. Eu queria que você voltasse um pouquinho. Eu fiquei muito interessada quando você falou a respeito trazer para a psicologia e para os psicólogos essa questão do suicídio. Quando você falou do atendimento com relação ao suicídio, que é uma especialidade da especialidade. Quem são essas pessoas? Quem são esses psicólogos que estão atendendo esses suicídios? Ou essa prevenção? ou essa? Eu queria que você falasse mais desses especialistas. Como é que esses especialistas hoje estão sendo formados? O que você pode trazer para a gente disso mais especificamente? Porque, assim, eu, para trás, fiz escola numa época que a gente não tinha esse tipo de abordagem nem de formação no meio acadêmico. durante muitos anos, esse tipo de informação não se tinha no acadêmico. Depois, sim, ou então as pessoas, a gente hoje, depois de um tempo, busca uma formação fora. Mas quem são esses especialistas do especialista que lidam com esse tipo de sofrimento? Como é que eles são formados? Quem são essas pessoas? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Vou me permitir começar abordando isso a partir do meu encontro com essa questão. Porque foi meio de surpresa. Eu não esperava. Eu fui para fazer o meu doutorado nos Estados Unidos por uma questão de necessidade de sobrevivência com a parca-bolsa do CNPq. eu com uma família e duas filhas pequenas. Precisei encontrar um meio de complementação de renda. E, por sorte, houve, na época, uma chamada de uma clínica de intervenção em crise para o atendimento, o trabalho lá. e era uma vaga para cobrir umas férias de três meses. Aí, ótimo, vou lá, porque emergencialmente precisando, e não me dei conta, eu precisava tanto que fui. Eu lembro de uma outra situação no Brasil, antes de ir para lá, que houve uma oportunidade, eu trabalhava na Federal de Uberlândia, de atendimento de um estudante que havia feito uma tentativa, e a pessoa que veio buscar ajuda falou junto, éramos três psicólogos, e tinham duas colegas comigo, e na hora que ele falou, a primeira coisa que eu senti foi o impacto. Mas, em seguida, a colega ao lado falou assim, eu vou, eu falei, que alívio. Nesse segundo momento, lá, já, que por necessidade, eu entrei nessa clínica, e fui descobrir, então, lá, que grande parte, 50, 60%, dos pacientes naquela clínica, estavam lá por alguma coisa relacionada a risco grave de suicídio. Em geral, com psicopatologia grave, comorbidade, às vezes, até longas histórias de tentativas. E, como era uma clínica de internação, a gente convivia o dia inteiro com essas pessoas, eles estavam internados lá. interessante a descoberta, sabe, assim, fantástica. O que eles querem é muito pouco, e eles são simplesmente gente, sabe? Isso foi uma simplificação, para mim, absurda, que me permitiu crer que eu podia desenvolver essa habilidade de estar com essas pessoas. por isso que eu falo essa coisa de ocupar o lugar da angústia. Então, foi uma descoberta muito feliz que eu fiquei ... e aí